Quanto aparelho aqui? Quatro mil Quatro mil Quatro mil aqui essa aparelha, essa outra aparelha assim está quanto? Quatro também é? Quatro também Quatro também Quatro setecentos Quatro quatrocentos aqui essa outra aparelha Quatro setecentos Ah, quatro setecentos Quatro mil setecentos aqui essa aparelha aqui, ó Aquele dois lá, quatro e oitocentos de hoje Aquele dois ali, aquele roxinho, aquele branquinho Quatro e oitocentos É isso aí, está valendo É no preço para vender Parelha de quatro mil Ó, quatro mil, quatro mil, quatro e setecentos é? Quatro setecentos Quatro setecentos Quatro setecentos Quatro setecentos Quatro setecentos Certo É para vender mesmo E esse aqui com esse branquinho, quatro mil e quinhentos Tá certo Tá bom o preço mesmo aqui, baixou o preço mesmo Tá, só o ouro Preço, qual preço aqui? Quatro mil nesse Quatro mil, aquela outra? Dois e oitocentos Dois e oitocentos E mil e trezentos lá E mil e trezentos naquele bezerro, sozinho E essas carrotas aqui é do Zé A mil e seiscentos reais Quer comprar, quer vender Fica ligado no canal do Tenga Tzeu A mil e novecentos reais Aqui as carrotas aqui Tá queimando Está comendo aqui No burral aqui do Pedro Mendonça Aqui é só o ouro aqui Do Pedro Mendonça também isso aqui A dois mil e cem Tem bastante gado Deixo muito pra todos vocês comparecerem aqui Na ficha de frente, Damião Direto pelo canal do Tenga Tzeu Ô, garroteira boa chegando aqui A paracarroteira aqui é top Cada um melhor do que o outro aqui Muito bom isso aqui Muito bom isso aqui Muito arroz Teira top Arroz bom isso aqui Olha, isso aqui é a dois mil reais Do Tenga Tzen Aqui é do Antônio Oriso e do Zé Oriso Bezerro bom Falou Zé, muito obrigado aí A dois mil reais Gado muito bom isso aqui Zé Oriso e do Antônio Oriso É só vocês ligarem para ele e fazerem um bom negócio Porque a bezerrada é top Muito bom mesmo aqui Cada um melhor do que o outro Gado muito bom isso aqui Aqui é do Keoriso Tá com quantas arroba, Keo? Com quantas arroba elas? Sete e meia E o preço delas? R$ 1.800 Com seta arrobas e meia R$ 1.800 Cada um é melhor do que a outra A R$ 1.800 Cada um é melhor do que a outra Aqui R$ 1.800 R$ 1.800 Certo R$ 2.800 Como é que tem uns 15? Tem 13 Tem 13 aqui Isso aqui é do Valá R$ 2.800 R$ 1.800 Isso aqui também é fêmea Essa é da rota fêmea R da rota fêmea Aqui ó Do J tem essas aqui O J tem essas aqui O J tem 3 curral aqui A R$ 2.200 Vou te dizer Baixou o preço mesmo aqui Esse aqui é do Júnior R$ 2.800 Rápas, riu o preço deles aí Como é que tá? Esse maior é R$ 2.600 Certo, o maior é R$ 2.600 Preço de vender Esses outros pequenos tem de R$ 1.600 R$ 2.000 Todo preço Todo preço, depende do tamanho né? É É verdade A R$ 3.500 pelo outro Vale Vale E é uns garrotas manso Esse é do jeito mesmo Topado aqui Tá com 12 arroba aqui Esses garrotas aqui Melhor da região E do Brasil Isso aí Tá bom mesmo Esse é topado mesmo aqui Esse bezerra é o preço delas Isso é da R$ 1.500 A R$ 1.500 A R$ 1.500 Isso aqui ele vende a R$ 1.500 R$ 1.500 Essas bezerra Quantas tem aqui? R$ 25 Tem 15 R$ 25 Ah, tem R$ 25 Tem R$ 25 aqui R$ 1.500 Isso aqui é do Valmir R$ 25 a rota 25 a rota R$ 1.500 Tá bom demais Isso aqui é o preço É do Valmir Isso também Isso aqui Isso aqui são São os garrotas Olha Cada um melhor Do que o outro aqui Olha o Valmir O pretexto Garrotas Essa garroteira aí eu vendo a R$ 2.800 Pedindo Tem preço no dia Tá pedindo a R$ 2.800 Mas é um pelo outro, né? É um pelo outro Certo A R$ 2.800 Primeira Garroteira garrota Certo Com o nome de quantos da rua tem umas R$ 8 Não Não, é um gato com mais de R$ 9 Com mais de R$ 9, né? É Tá certo O quanto tem aqui? Tem uns R$ 20 Aí tem Tem R$ 17 Tem R$ 17 aqui, ó São uns garrotas bonitos isso aqui, ó Ô, Júnior, qual o preço aqui desses garrotas? Rota a R$ 2.200 R$ 2.200 Um pelo outro, né? R$ 2.100 Rota a R$ 2.100 Rota a R$ 2.100 Rota a R$ 2.100 aqui, um pelo outro aqui, ó Isso aqui é do Pedro Mendonça Rota a R$ 2.100, um pelo outro aqui, ó Ô, Carroteira bonita aqui, ó Rota a R$ 2.100, um pelo outro aqui, ó Carroteira topada aqui, ó Isso aí, ó Muito bom isso aqui Esse aqui também é do Pedro Mendonça também Ô, Júnior, é o meu preço? Começou de crescer agora A R$ 1.900 Ah, essa aqui é Femme? Ah, certo Essa aqui é a R$ 1.900 Essa aqui é Femme Ah, R$ 1.900 aqui, essas garrotas aqui, ó Feito a Mendonça também, ó Ah, R$ 1.900 Coisa linda aqui, ó Essa garrota linda isso aqui Só coisa boa Ô, Júnior, esse aqui Ô, Júnior, como é preço? Beleza, valeu aí Olha isso aqui também, ó R$ 2.100 também Do Pedro Mendonça também, isso aqui O Pedro tá com três curral também Ah, mais de sete, sete e meia também Tá com três curral, Pedro Mendonça Tá com três curral, Pedro Mendonça E aí Obrigado.